Olha, fez um friozinho no Beira Rio ontem à noite e os 10 graus parecem ter congelado o Internacional. Mas como o estreante Geninho é pé quente, o Goiás saiu com a vitória. Aos 4 minutos de jogo, um balde de água fria na torcida. O zagueiro André Leone faz Goiás 1 a 0. Não demora muito e Romerito cruza para Rony ampliar. É o resultado das orientações do estreante técnico Geninho. O Geninho realmente deu uma sacudida na equipe, a equipe levantou astral e é só ter calma que a gente consegue a vitória. 20 minutos do primeiro tempo e o Goiás faz 2 a 0. O Internacional não consegue jogar, parece que está congelado em campo. Chance clara da equipe gaúcha, só no segundo tempo, nesta cabeçada do zagueiro índio. Alguém esquece de avisar Fernandão que de bicicleta não se chega a um empate. Mas o lance acorda o Inter, descongela. E Arley desconta, 2 a 1. No cruzamento de Jorge Wagner, Rafael Sobis dá um peixinho e André Leone marca contra. Tudo igual até Romerito usar a cabeça para fazer 3 a 2. Decepção colorada. Nossa equipe tomou gols aí que a gente não vinha tomando, né? Mas isso aí serviu para a gente ficar esperto, né? Que é uma competição longa, é uma competição dura, todos os jogos são decisivos para a gente. O mérito é do grupo, que assimilou muito bem, num curto espaço de tempo, aquele pouquinho que eu pus. Porque eu acho que valeu mais a conversa, valeu mais a motivação, mais a moral que eu dei a esse grupo, do que praticamente o trabalho de campo. Obrigado. Obrigado. Obrigado.